Como receber 100% antecipado a minha encomenda de amigurumi? Tem muita gente que fala, Ju, é impossível isso. Eu só consigo receber 50% e tem gente que nem consegue receber nem os 50%. Fala, é impossível receber antecipado, aqui na minha cidade não dá. Então fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar que é possível sim. E que você consegue, porque se Maria que era mais nova deu conta, você dá conta também. Preparado? Caneta e papel na mão? Então vamos lá. Como receber 100% antecipado? Pode ser que você ache que isso é impossível, mas no final da aula você vai ver que isso é possível e que você também dá conta. Primeiramente, gente, vamos entender o que é uma encomenda. Uma encomenda é quando a pessoa te pede um produto e ela te garante que vai ficar com aquele produto. Através do pagamento. Isso é uma encomenda. A menos que a pessoa tenha outra forma de te garantir que ela vai ficar com esse pagamento. Caso você faça um amigurumi pra pessoa e você não tem nenhuma garantia de que essa pessoa vai ficar com o seu amigurumi, isso não é uma encomenda. Isso não se caracteriza uma encomenda, se caracteriza um amigurumi à pronta entrega. Ou seja, quando ele terminar o seu amigurumi, aí que você vai ver se você vende ou não pra essa pessoa. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma amiga entrou em contato comigo, ela morava em outro estado, falou Ju, nossa, cara, que legal, eu vi os amigurumis que você tá fazendo, é muito bonitinho, pererê, pererê. Eu tenho uma filha de dois anos e tal. Você faria uma bonequinha pra ela e tal, assim, assim, assim? Aí eu disse, faço. Mas eu acabei não pegando o adiantamento, enfim, por ser uma amiga conhecida e tal. Acabei não recebendo nada e falei, não, vou fazer na confiança aqui. Só que, gente, parênteses aqui, abre a... Quando você faz, na confiança, você está fazendo um amigurumi à pronta entrega. Você não está fazendo uma encomenda. Encomenda é quando você faz um amigurumi em troca de uma garantia. Como que funciona isso no site? Digamos, quem usa Amazon aqui? Eu uso Amazon, gosto demais. Hoje eu comprei um produto de R$9,00 na Amazon. Eles entregam de gra... Não tô fazendo propaganda, tá? Mas é bem legal, eu gostei bastante, eu uso sempre. Mas lá na Amazon, você não fala assim, ó, faz aí e me envia e se chegar aqui e eu gostar, eu te pago. Você não faz isso. O que você faz? Quero esse produto, tá aqui o meu dinheiro ou o meu cartão de crédito. Eles não recebem 50%. E você pode pensar assim, não, Ju, eles recebem 50%, porque se eu comprar no cartão, eles dividem duas vezes, então eu recebo só 50%. Não. A pessoa que recebe, recebe o valor inteiro. O cartão é que vai receber só os 50% de cada vez, tá? O banco do cartão é que recebe só os 50%. Mas o mercado que você tá comprando, ele recebe o valor inteiro. Então sim, você precisa passar o valor inteiro antes de ter o seu produto. Meu marido sempre fala assim, amor, você tem 69 itens no seu carrinho na Shopee. Eu falei, antes está no carrinho da Shopee do que está no cartão de crédito, não é mesmo? Se está no carrinho é porque eu ainda não gastei dinheiro nenhum com ele. Enquanto o seu produto está no carrinho, não existe encomenda. Enquanto eu coloco o meu produto no carrinho, eu falo, eu quero essa boneca, como a minha amiga falou, eu quero essa boneca desse jeito, com esse cabelo, pererê, pererê. Simplesmente eu peguei essa boneca e coloquei ela no carrinho. Essa boneca não vai ser confeccionada, essa boneca não vai ser enviada, essa boneca não vai ser fotografada. Ela não é uma encomenda, ela simplesmente é um desejo do cliente. Aí o que aconteceu comigo? Fiz uma boneca e enviei para ela a foto. Olha amiga, vou falar amiga para não identificar as pessoas aqui. Mandei, olha amiga, sua bonequinha está pronta. E aí ela mandou, nossa, ficou muito lindo, pipipi, pipi, pipi. Só isso, gente. Está vendo que eu falo que quando você faz o processo, você evita constrangimento. Tem gente que fala assim, Ju, eu não sei cobrar. Eu sei fazer um amigurumi que é uma beleza, mas eu não sei cobrar. Se você fizer o processo corretamente, você não vai precisar cobrar. Esse aqui é o pulo do gato. Se você fizer o processo corretamente, você não precisa cobrar. Se você fizer o inverso, por causa da vergonha, ou porque você não tem o método completo, você não consegue fazer o passo a passo com a pessoa, aí você vai ter que ficar cobrando a pessoa. Aí você vai entrar no constrangimento, na vergonha. Ela não falou nada, ela falou assim, ah, ficou muito lindo, que gracinha, minha filha vai amar. E só, morreu o assunto. Agora cabe a quem falar, está cobrando, está indo atrás. Por quê? Porque eu não cobrei lá atrás quando eu devia. Daqui para frente, gente, é ladeira abaixo. Eu fui e falei assim, olha, amiga, pois é, que legal que você gostou, tenho certeza que sua filha vai amar. Você fazendo o pagamento hoje, eu já consigo te enviar na sexta-feira. E aí ela falou assim, Ju, é o seguinte, eu não estou em casa e tal, e aí amanhã eu entro em contato com você. Está vendo que já está, o negócio já vai dificultando, um negócio que era para ser tão simples, gente. Quando foi no outro dia, nada de entrar em contato. Passou o outro dia, esperei até, né, que o outro dia vai até meia-noite. Esperei o dia inteiro, não entrou em contato. Quando foi no outro dia, que já era na sexta-feira, falei assim, olha, amiga, se você conseguir depositar hoje, consegui lá no correio, vai te enviar ainda hoje. Ela falou assim, olha, Ju, é o seguinte, eu não estou com dinheiro aqui, pererê, e aí eu vou te passar no final do mês, eu te passo dinheiro e você me envia. Não se preocupe, que eu não estou com pressa do amigurumi. Eu estou com pressa do meu dinheiro, porque você fez a encomenda, você gastou o seu tempo, você precisa receber. Só que você vai fazer o quê? A cagada já foi feita lá atrás. A Cris falou assim, Ju, estou passando por isso agora, acredita? Acredito. Gente, é um momento, é uma frase, é um minuto para você ter um mês de sofrimento depois. Aí eu falei, não, mas vai fazer o quê, né? Falei lá tudo com ela e tal. Quando foi no final do mês, entrei em contato de novo. Ai, amiga, tudo bem? Pois é, porque agora é o final do mês, a gente tinha combinado e tal. E aí eu já queria enviar para você, porque esse amigurumi está aqui ocupando espaço e tal. A gente tenta, né, dar aquela garibada na pessoa. E aí ela falou assim, nossa, Ju, é porque eu ainda não recebi, eu recebo só até o quinto dia útil. Então vai ser lá para o dia 7 esse mês. Aí quando for lá para o dia 7, eu entro em contato com você. Quem é que está sendo a chata nessa história, gente? Eu. Se você perde o seu momento lá atrás, quem que está sendo a inconveniente? Eu. Quem é que está mendigando o dinheiro? Eu. Por um produto que eu já fiz. Por um produto que vale aquele dinheiro. Por um produto que ela mesmo pediu. Você está entendendo como você faz um negócio errado e quem que sai de chata de errado é você? Mas eu falei, não, agora eu vou até o final dessa história. Porque já tinha acontecido antes, eu falei assim, agora eu vou até receber esse treino. Eu perco a amizade, mas eu não perco esse dinheiro desse amigurumi. Eu deixei para o dia 8. Quando foi no dia 8, eu falei assim, hein, já deu o quinto dia útil? Vamos lá? Te envio amanhã, já estou com o negócio aqui na caixa. Aí eu fazia toda uma história, colocava na caixa, tirava a foto, falava assim, olha, fulana, nossa, eu estou ansiosa para te mandar. Tenho certeza que sua filha vai amar, pererê, parará. E aí, você vai conseguir hoje? Ai, Ju, poxa, é porque não sei o que, não sei o que lá. Quando ela foi, aí quando foi esse, já foi a quarta vez que eu cobrei, eu falei, não, tá, beleza, deixa comigo. Eu perdi o dinheiro da encomenda. Ela não pagou a encomenda. Eu não enviei a encomenda. E eu vou te explicar por que que isso acontece. Depois dessa experiência, eu falei assim, nunca mais eu vou ser a inconveniente da história. Nunca mais. Eu falei, escreve o que eu estou te falando. Eu nunca mais vou cobrar uma pessoa depois que o amigurumi estiver pronto. A partir de hoje, eu não começo a fazer nenhum amigurumi se eu não receber pelo menos 50%. Eu vou te ensinar hoje por que que você deve receber 100%. Mas pelo menos 50%, eu te garanto que eu não começo a fazer um amigurumi se eu não receber esse valor. E nem sequer escrevo ele no meu calendário de confecção de amigurumi. Isso aí foi a gota d'água comigo. Eu desenvolvi esse método que eu vou explicar pra vocês hoje. Gente, funciona 100% das vezes. Ju, só a palavra serve? Porque eu falei pra vocês que a encomenda é quando você faz um amigurumi pra pessoa em troca de uma garantia de que ela vai ficar com esse amigurumi. Só a palavra serve? Não. Por quê? Porque palavra, gente, é muito fácil de sair da boca. Dinheiro é muito difícil de sair da carteira. Você sabe. Às vezes o Théo vem pedir as coisas pra mim e eu falo assim, Théo, vem cá, deixa eu explicar como que esse dinheiro é feito. Você sabe quando a mamãe fica lá trabalhando de noite? A mamãe tá fazendo dinheiro. Não é brincadeira. Não é pra gastar de qualquer forma. É uma coisa séria. Dinheiro é uma coisa séria. Palavra, gente. Tem gente que tem palavra firme. Mas a maioria das pessoas, palavra é uma coisa que sai assim, ó, facilmente. Agora, o dinheiro da carteira já são outros 500. Então, palavra serve, no meu caso, nunca mais eu faço só na palavra. E pode ser a minha mãe encomendando que não vai sair. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que acham que a gente faz isso por brincadeira. Até hoje, eu com toda a minha estrutura que eu tenho, hoje eu tenho funcionários, eu tenho escritório, eu tenho dois escritórios aqui, tem um estúdio, tem um outro escritório, tem toda uma situação. Tem um Instagram com mais de 30 mil seguidores. Mesmo assim, ainda tem família que acha que eu faço amigurumi por brincadeira, por hobby. Melhora, mas não fica perfeito. Os familiares e amigos, eles são os primeiros a falar assim, não, mas isso aqui não custou nada pra ela fazer. Então, ela não tá perdendo tanto. Eles acham que não custa nada a gente fazer um amigurumi e na hora de entregar, ele simplesmente fala assim, não, mas eu nem peguei. Então, tá tudo certo. Mas a gente tem o prejuízo. Eu não entendi o que ele falou. Prejuízo de um amigurumi. Nesse caso dessa pessoa aí, eu postei ele depois, essa mesma boneca, e consegui vender. Então, realmente, eu não saí no prejuízo, né? Saí no prejuízo porque você fica com um produto no estoque, um produto que, às vezes, fica encalhado. Essa boneca específica era uma boneca que saía muito, então não ficou encalhada. Mas já aconteceu de ficar produto encalhado depois da encomenda. Mas depois desse dia, nunca mais. Never more. Eu falo pra vocês, parente, marido, mãe, tia, vizinha, não tem culpa, tá? Eles não tem culpa de não valorizar o nosso produto. Porque valorizar não é achar bonito. Valorizar é pagar por ele. É isso que é o valorizar que a gente quer. Pagar por ele. Falar assim, nossa, seu produto é tão bom que vale 180 reais. Minha mãe até hoje fala, nossa, eu não dou 180 reais de jeito nenhum numa bonequinha dessa. Por que que eles não têm culpa? Porque eles não vivem esse universo que a gente vive e, provavelmente, eles não são o seu público-alvo. Não esquenta a sua cabeça por eles não estar valorizando o seu produto. Não é eles que têm que valorizar o seu produto, é o seu público-alvo, é o seu avatar. Não é só pela dor de cabeça, essa dor de cabeça que eu tive, por essa inconveniência, por você se tornar chata e ainda, por último, você sair no prejuízo, que você precisa cobrar 100% antecipado. E agora eu vou te falar o principal motivo pra você cobrar 100% antecipado. E aí nós vamos falar sobre o quê? Gatilhos mentais! A minha parte preferida da psicologia. Gente, gatilho mental é uma coisa linda. Pensa numa coisa que eu amo, é o tal do gatilho mental. Por quê? O que é gatilho mental, Juliana? Gatilho mental são pequenas engrenagens que fazem o nosso cérebro ativar algumas atitudes. Você faz um clique e o cérebro responde com um zoom. Você fala obrigado e o nosso cérebro responde com de nada. Você dá um presente, o nosso cérebro responde com um agora eu estou obrigada a te presentear também. São coisas que o ser humano tem em comum. A gente acha que a gente é muito único, muito especial, mas o nosso cérebro é muito parecido. Tanto que quando eu falo as coisas aqui, vocês falam, nossa, eu também, Ju, eu também, Ju, eu também. Por quê? Porque somos todos parecidos. E o gatilho mental, ele funciona não 100%, porque nada é 100%, né? Até presunção falar 100%, mas 99,8% das vezes funciona. E o gatilho mental escolhido hoje pra essa aula também é o meu gatilho preferido, que é o gatilho mental da coerência. O gatilho mental da coerência, gente, diz o seguinte. Se você tomou essa atitude, agora você vai ter que tomar essa atitude pra ser coerente com a atitude anterior. Eu sou a Juliana, comecei a namorar com o Renato. E a gente teve uma longa história junto, a gente orou um pelo outro. E tem gente que fala assim, Ju, que história mais doida essa história de orar. Mas enfim, eu orei seis meses pra namorar com o Renato. Gente, olha, foi uma coisa muito bem planejada e bem pedida pra Deus. Orei seis meses. Quando eu comecei a namorar com ele, é coerente que eu esteja só com ele, certo? Porque se do nada eu tô namorando com o Renato e do nada, no outro dia, eu começo a sair de mão dada com outro rapaz. E aí todo mundo fala assim, Ai, Juliana, você enlouqueceu? O que que tá acontecendo? Ontem você tava aí anunciando que você tava namorando com o Renato? O que que aconteceu? Você endoidou? Você está sendo totalmente incoerente. O gatilho mental da coerência diz que se você tomou essa atitude, a próxima atitude precisa combinar com essa. Alguém aqui torce pra um time, torce mesmo assim, é, vai volando. Se você torce pra um time, você tá ali, você vai no estádio, eu ia falar estúdio. Você vai no estádio de futebol, você compra a camisa oficial e você coloca uma bandeira na sua porta e tal, você tá torcendo pro Flamengo, tá? Um time aleatório aqui. Você coloca a bandeira, você coloca no seu Instagram, você coloca no seu Facebook, você foi no estádio, você ama o Flamengo. Aí, um belo dia, você tira a bandeira do Flamengo, pendura a do Vasco e vai trocando, coloca do Vasco no Instagram, aí coloca do Corinthians, veste a camisa do Corinthians e fala que torce pro Palmeiras. Você está sendo o quê? Incoerente. Então, o gatilho mental da coerência fala que você tem a sua próxima atitude, tem que combinar com a atitude anterior. Esse gatilho mental, ele funciona muito pra tudo, até mesmo pra educação dos filhos. Se você fizer essa primeira atitude e faz com que ele tome a próxima atitude pra combinar com a atitude anterior. Não sei se já aconteceu com você, mas quando você acaba de limpar a casa, você dá aquela faxina, que a casa tá brilhando, você não consegue tomar um suco no copo e colocar na pia e não lavar esse copo. Mesmo que você não seja a pessoa mais higiênica do mundo, a pessoa mais louca por limpeza, vamos dizer assim, você não consegue beber um suco e simplesmente pegar ele e colocar lá na pia e deixar ele destoando com toda a sua primeira atitude. Essa atitude que você vai tomar agora tende a combinar com essa atitude. Mesmo que depois você vai regredindo, mas não pode ser uma regressão muito brusca, porque senão vai soar incoerente. Por exemplo, você limpou a casa todinha, você fez tudo aquilo e aí de repente você entra com o chinelo sujo de terra dentro de casa. Você tá sendo incoerente, você tá sendo louca. E o seu próprio corpo, ele não permite que você faça isso. O que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje de receber 100% antecipado? Quando você acredita em uma coisa, o gatilho mental da coerência diz que você precisa continuar acreditando. E principalmente, o gatilho mental da coerência diz que quando você investe em alguma coisa, você precisa continuar, aí você acredita mais ainda. Por exemplo, você tá indeciso entre dois candidatos pra presidência. Ah, não sei se esse, esse aqui também. Esse aqui tem esse ponto negativo, mas esse aqui em compensação tem esses tantos pontos negativos. Ah, não sei, na verdade nenhum tá merecendo muito, porque a realidade, né gente, a realidade do Brasil tá quase essa. Então, você fica indeciso ali entre os dois. Agora, quando você vota, e ainda mais se você tiver que falar pra alguém com quem que você votou, em quem que você votou, aí você começa a se justificar em cima desse candidato. Aí você vai começar a acreditar ainda mais nesse candidato. Por quê? Porque agora você investiu nesse candidato. Quando você clica lá e vota nesse candidato, você investiu nesse candidato. E agora você vai defender por que que esse candidato é digno do seu voto. Tem gente que começa a ficar doido nessa hora, hein? Não, porque esse candidato foi isso, foi isso, foi isso, e ele já fez isso, ele já fez aquilo, ele já fez aquilo. Porque agora você votou nele, e se você tivesse justificado pra alguma pessoa, se você tivesse justificado pra mais pessoas, quanto mais você investe nisso, mais você vai acreditar naquilo. Entende que a sua atitude influencia depois no que você acredita? O que a gente já sabe é o que você acredita influencia na sua atitude. Se você acredita que aquele candidato é bom, você vota nele. Só que o contrário também é verdade. Quando você vota nele, você começa a acreditar. Olha, você vê que louco. A reação de votar gera a ação de acreditar. Olha que louco, o negócio inverte. Se você tiver que aumentar esse investimento, quanto mais você aumenta esse investimento, mais você vai acreditar. Por exemplo, digamos que você votou, e aí quando você saiu da votação, tem um repórter lá fora. E aí ele fala, Juliana, por que que você votou? Você já escolheu o seu candidato? Aí você fala, já. Você votou nele? Sim. Por que que você votou nele? Porque eu acredito que ele vai fazer o bem para a nossa nação. Pronto, agora você falou em rede nacional que você acredita. Quanto mais passa, gente, quanto mais degrau você sobe, maior vai ser o seu gatilho mental da coerência com aquele candidato. Mas você vai defender ele depois disso. Juliana, eu não entendi nada. Então eu vou falar uma agora, que essa aqui você vai entender na batata, o que que você vai aplicar na sua migurumagem. Apostadores de cavalo. A gente quase não tem, né, esse negócio de apostar em cavalo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é muito comum. Aqui no Brasil é... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O que que eles descobriram? Eles fizeram um estudo e descobriram que a pessoa chegava lá para apostar. Gente, uma aposta não é nem igual ao presidente. O presidente você precisa justificar por que que você escolheu. Tem histórico, tem um monte de coisa. O cavalo não. Você chega lá e fala, hum, eu gostei desse cavalo. Vou votar nele, vou apostar nele. E aí, nesse aqui, gente, a pessoa pega dinheiro. O que que eu falei para vocês lá no começo? Dinheiro não é fácil sair da carteira. Dinheiro é uma coisa suada. Você pensa duas vezes antes de tirar ele da carteira. Você tira aquele dinheiro suado, escolhe um cavalo e aí você aposta naquele cavalo com o seu dinheiro. Então, você pegou ali 5 mil reais e apostou no cavalo 76. Depois que você pegou o seu dinheiro, gente, e colocou naquele cavalo, isso foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos, tá? Não é uma coisa que eu estou inventando aqui, que eu estou falando da minha própria imaginação. Foi um estudo que eles fizeram, que depois que a pessoa investia o dinheiro no cavalo, agora elas tinham certeza que aquele cavalo ia ganhar. Como que elas tinham certeza que aquele cavalo ia ganhar, gente? É um jogo, é uma aposta. Ninguém pode ter certeza de que um cavalo vai ganhar, porque é um jogo. Num jogo, você tem chance de ganhar, você tem chance de perder. Na verdade, ali não é nem um jogo. Ali é uma aposta, uma coisa aleatória. Só que quando eles tiravam o dinheiro, o dinheiro fazia o cérebro falar assim, você tem que acreditar, você tem que acreditar. Quanto mais forte você acreditar, ele vai ganhar. Mas você tem que acreditar, você tem que acreditar, você tem que acreditar. E a pessoa era capaz de apostar o dobro do dinheiro, porque agora ela tinha certeza absoluta que aquele cavalo era o ganhador. E é por isso que as pessoas ficam tão loucas quando elas fazem aposta. Por quê? Porque elas colocaram dinheiro naquilo. E agora elas acreditam com todas as forças que aquele time vai ganhar. Que aquele cavalo vai ganhar. Aqui no Brasil, a gente acha que faz aposta de futebol, né? Eu acho que faz aposta de futebol. Então, se a pessoa pega o dinheiro, tem uns sites que faz isso, né? Eu não sei direito, mas já ouvi falar. E você pega o dinheiro e aposta naquele time, gente, o cérebro fala assim, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Sabe por quê? Porque você colocou dinheiro, então ele vai ganhar. E uma coisa não interfere a outra. O fato de você ter colocado dinheiro é uma reação. Mas quando você faz a reação, ele volta pra você em ação. E isso reflete exatamente o que acontece na venda de amigurumi. Vamos imaginar lá naquela situação da minha amiga. Ju, quanto que é essa bonequinha aqui? Eu gostei dessa bonequinha. Eu tenho uma filha, ela tem dois anos. E eu queria muito comprar essa bonequinha. Você fala, ó, essa bonequinha aqui, ela é muito especial mesmo. Ela tem tantos centímetros. Ela serve pra fazer companhia pra criança na hora de dormir. Como a sua filha tem dois anos, ela vai poder também brincar com essa bonequinha. Ela tem toda uma questão de sensorial. Ela também tem a questão das costuras dela. São muito bem reforçadas. Pra ter a segurança pra essa criança de dois anos. Então você pode ficar despreocupada. Você nunca vai encontrar uma linha solta. Porque é tudo feito muito bem caprichado. Como se fosse pro meu próprio filho. Gerando todo aquele valor antes. E aí você fala assim. Ai, ela, ai, gostei muito e tal. Vou querer. Foi o que aconteceu. Tá? Foi o que aconteceu naquela história. Só que aí você continua. Legal. Você vai querer? Nossa, você vai amar. Eu tenho certeza que sua filha vai amar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o preço e o prazo. Olha aqui. Essa aqui é a deixa, tá? Você fechando a encomenda ainda hoje através do pagamento. Eu consigo te agendar para o dia tal. Pronto. Você chamou ela pra fazer a encomenda. Você deixou bem claro que ela precisa transferir o valor. Pra que você comece a fazer aquela boneca. Digamos que ela falou assim, ó. E isso aqui funciona sempre, tá gente? Ela falou assim. Ah, Ju, tá bom. Quanto que é que eu tenho que transferir? Você fala assim. Olha, o valor é, como eu te falei, é 180 reais. Você pode transferir através de Pix. Né, hoje é Pix. Na época não tinha Pix. Você pode transferir através de Pix. Ou também eu posso fazer no cartão de crédito. Você pode parcelar como ficar melhor pra você. Qual que você prefere? Pix ou cartão de crédito? Pode ser Pix. Vou transferir pra você. Aí você fala assim, ó. Olha, fulano. Se você transferir ainda hoje, eu consigo já te agendar pra sexta-feira. Consigo te botar na frente e te agendar pra sexta-feira. Aí a pessoa desespera e fala, não, vou transferir agora. Transferir o 100% pra você. 100%. Ela transferiu 180 reais pra você. Quando ela pega o dinheiro e transfere pra você, ela coloca esse dinheiro na sua mão, agora o cérebro dela funciona igual aquela aposta do cavalo. Por isso que eu falei o negócio da aposta do cavalo pra você. O cérebro dela vai falar assim, você deu 180 reais, agora você vai gostar. Agora você vai gostar desse amigurumi. Antes mesmo de você começar a fazer esse amigurumi, o cérebro dela vai falar, você vai gostar desse amigurumi agora. Porque você já pagou. Agora você vai ter que gostar. Quando você compra um brinquedo caro pro seu filho, você gastou 200 reais naquele brinquedo que o seu filho tá enchendo o saco faz meses. Você tirou dinheiro no centinho. Quando chegar em casa, você vai falar, agora você vai gostar desse brinquedo. Você pega esse brinquedo e você usa. Porque eu gastei, foi 200 reais nesse brinquedo. Aí você vai estimular as crianças. Não, olha isso aqui, olha como é bonitinho, olha como anda. Se for um amigurumi, já aconteceu muito esse caso. Da mãe comprar um amigurumi e aí bota um amigurumi pra criança dormir e abraça. Olha, aqui filha, pega o amigurumi pra você dormir e abraça. Pronto, olha, vai dormir com esse amigurumi. Porque esse amigurumi custou foi 180 reais. Você vai dormir com esse amigurumi. Porque é coerente, você gastou o dinheiro, você vai gostar agora. Quem aqui nunca comprou um trem caro e mesmo sendo caro, depois o seu cérebro fica assim, não, você vai gostar. Você pagou, você vai gostar, viu? Você vai ficar até o final, você vai usar. Você comprou aquela calça, calça nem é apertada a calça. Depois chegou em casa, você viu que aquela calça não é confortável. Mas o seu cérebro fala aqui, você pagou 150 reais nessa calça, vai usar. Vai usar, tô orando na cintura, mas você vai usar. O cérebro da gente fala isso. Por quê? A coerência, gente, a coerência de você gastou dinheiro com isso, você vai gostar desse produto. E quanto mais você gastar, mais você vai ter que gostar desse produto. É por isso que quando você compra uma coisa baratinha, uma coisa muito baratinha, nem dá valor. Quando ela paga 100%, ela deu 180 reais pra você. Você nem começou a fazer o amigurumi ainda. Mas o cérebro dela vai falar assim, você vai gostar. Você pagou 180 reais, você vai gostar. Quando o amigurumi fica pronto, gente, além de toda aquela dor de cabeça que eu falei pra vocês, aquela chatice de você ter que ficar chamando e tal, você ser a pessoa inconveniente, além de tudo isso, a própria pessoa assume um compromisso com você de gostar do seu amigurumi. Então ela não vai colocar defeito no amigurumi, porque ela já pagou o cérebro dela, você vai gostar. Quem já recebeu 100% sabe o que eu tô falando. A reação automática da pessoa é falar, nossa, ficou muito mais lindo do que eu imaginava, muito obrigada. Nossa, eu sabia que eu ia gostar, mas eu não sabia que era tanto. Porque o cérebro dela vai ficar, desde a hora que ela tirou o dinheiro da bolsa, o cérebro dela vai ficar, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar. E ela acaba gostando. Você evita toda a parte do constrangimento, porque a hora que o amigurumi tá pronto, é só enviar pra ela. Porque até o frete ela paga antecipado. Terminou a encomenda, você, uff, manda pra ela. Não ache que o seu cliente não vai fazer isso, porque ele já faz isso. Ele compra na Amazon, ele paga antecipado pra Amazon. Você acha que ele paga depois pra... Não, ele paga antecipado pra Amazon. Ele paga antecipado pro Mercado Livre, ele paga antecipado pro Netflix, ele paga antecipado pra tudo. As pessoas pagam antecipado. Por que que seria diferente com você? Então, a primeira coisa, se valorize. Saiba que você é uma empresa. Agora, quando você faz todo esse roteiro e a pessoa fala assim, Ju, eu posso transferir só 50%? Porque na outra vez eu fiz com outra pessoa, né, 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 né. Posso transferir 50%? Pode. Eu falava sempre que pode. Só que você não vai dar essa opção pra ela. Por quê? Quando eu fazia amigurumi pra vender, a cada 10 pessoas, 9 pagavam 100% antecipado. E uma só pedia os 50%. Agora, quando ela pede os 50%, você aceita. Só que você não vai dar essa opção pra ela. E ela pedir, posso fazer os 50%, aí você aceita. Por que que você aceita? Ou ela te paga os outros 50%, ou ela perde os 50%, porque você não vai devolver os 50%. Ju, eu fiz uma encomenda, a pessoa fez a encomenda, pagou 50% e aí ela desistiu que é o dinheiro dela de volta. Não vai, não é assim. Pode falar que é material, que você já gastou com o produto, que a hora que ela quiser pegar o produto, você pode até estabelecer um limite de tempo pra ela pegar o produto, porque senão ela não vai ter acesso mais. Mas os 50%, gente, é pela encomenda. Ela fez a encomenda, você fez o amigurumi. Não tem devolução. Por que que eu não recomendo 50%? Não é só pela parte da pessoa não pagar os outros 50%. Porque raramente a pessoa vai pagar 50% e não vai pagar outras partes dos 50%. Quando a pessoa paga pra você 100%, ela está automaticamente, automaticamente 100% comprometida a gostar do seu amigurumi. Entenda isso, gente. Essa parte é muito importante. A pessoa paga 100%. Deixa eu pegar aqui um pincel e fazer pra vocês, ó. Ó, fazer uma coisa visual pra vocês. A pessoa paga 100%. Ela deu 100%. O que que eu falei pra vocês? A próxima atitude tende a combinar com a atitude anterior. Então, o cérebro dela vai falar que ela tem que gostar. Ela está 100% comprometida a gostar do seu amigurumi. Ela pagou 100%. O cérebro dela está 100% comprometido a gostar do amigurumi. Dificilmente, quase nunca você vai receber uma reclamação de uma pessoa que pagou 100%. Por causa do gatilho mental, da coerência que funciona 99% das vezes. Agora, quando você recebe 50% do valor, quanto por cento a pessoa está comprometida a gostar do seu amigurumi? 50% comprometida. Ela não está 100% comprometida. Ela está 50% comprometida. Por que que ela está 50% comprometida? Porque o gatilho mental da coerência diz que a próxima atitude tende a combinar com a atitude anterior. O que que isso significa na prática, Ju? Significa que a pessoa pagou 50% e quando você for mostrar o seu produto, a cabeça, o cérebro dela funciona o seguinte. Você pagou 50%. Vamos ver se o amigurumi vai ficar bom. Porque você está 50% comprometido. Você nem está aquela pessoa que fala assim, não, vai, também se não estiver bom, whatever, tanto faz. Não é isso, porque isso é o 0% comprometido. Mas ela está 50%. Não, você pagou 50%. Quando estiver pronta, a gente vê se fica bom, se não fica, se a gente paga o resto, se a gente não paga. Porque 50%, gente, é justamente isso. Vou dar 50% e se ficar bom, eu pago o resto. Não é isso? Por que que ela vai pagar 50%? Não está parcelado. Não é uma questão de parcelamento. O 50% não é uma questão de parcelamento. É uma questão de garantia. Eu vou dar 50% e se ficar bom, se ficar do meu jeito, eu dou os outros 50%. E aí, o que que acontece? Quando você mostra o amigurumi, a pessoa fica, ah, eu pensei que ele era maior. Ah, eu pensei que era outra cor. Ah, mas não ficou tão parecido, né? Ah, você pode trocar a cor do cabelo dela? A pessoa vai ficar colocando boneco no seu amigurumi. Sabe, é colocar boneco, é ficar enchendo o saco, ficar reclamando. Por quê? Porque ela só está 50% comprometida. Mesmo que seja uma pessoa muito bacana, aquela pessoa, ela não vai ficar reclamando, ela não é aquela cliente joada, ela é uma cliente legal. Mesmo assim, ela pode até não falar, mas o cérebro dela não está 100% comprometido a gostar do seu amigurumi. Aqui ela vai falar assim, ó, nossa Ju, agora gostei, obrigada, pode me enviar. Aqui ela vai falar, nossa, gostei demais, maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, nossa, pererê, pererê. Quando você cobra 100% antecipado, parece que você está dando de graça o amigurumi. Olha que louco que é isso. Olha que louco que é o nosso cérebro. Quanto mais caro a gente paga, gente, mais caro a gente, mais a gente gosta. Por quê? Gatinho mental da coerência. Quando a pessoa paga 0%, ela está quanto por cento comprometida? Quando a pessoa paga 0%, ela está quanto por cento comprometida? Vocês são boas de matemática, vocês já entenderam. 0% comprometida. E foi justamente o caso daquela minha amiga. Ela não pagou nada. Ela não está comprometida. Tanto faz se ela pegar o amigurumi ou não. Na cabeça dela, ela não está me legionando. Afinal de contas, ela não pagou. Eu não enviei pra ela. Estamos quites. Ela não recebeu nada e eu não enviei nada. Está tudo certo. Mas nós estamos legionados. Foi um dia de serviço. Foi linha. Foi enchimento. Foi tempo. Foi paciência. Porque aí o tempo, gente, não é só o produto. Aí é o tempo de você ficar conversando e chamando e esperando a pessoa responder. Isso como um tempo e uma energia danada. Vocês sabem, a hora que você vai responder pra pessoa fazer encomenda, você demora ali. Às vezes demora 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Está tudo bem se a pessoa for fechar a encomenda. Agora, se a pessoa que é essa pessoa, esse cliente horrível, você está gastando tempo e a pessoa não vai te pagar. É fria. Eu não recomendo 0%. Esse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui, deixa eu pegar outra caneta. Porque esse aqui eu quero escrever com a caneta vermelha, ó. 0% nunca. Gente, nunca. 0% nunca. Ah, Ju, mas e se a pessoa falar assim, não, faz primeiro. Você fala, não, nós não trabalhamos dessa forma porque nós temos custos e tal. E também nós temos uma agenda pra atender. Então, nós não podemos colocar você na frente e tal. Mesmo que você não tenha muitos clientes, se você tiver um, você já pode falar que você tem agenda. Se você não tiver nenhum, você tem que ter uma agenda. Lembra que eu falei? Tem uma aula sobre planejamento que eu falo pra você que você precisa ter sua agenda, mesmo que você não tenha nenhuma pessoa agendada. Porque você vai fazer os seus a pronta entrega. Porque a pronta entrega é melhor do que essas encomendas. Porque nesse caso da minha amiga, ela pediu uma boneca. Mas tem cliente que vem e pede um personagem de um filme que ninguém nunca mais vai encomendar. É um trem, um trambolho que ninguém nunca mais vai encomendar. 0% nunca. E aí, se você falar assim, não, Ju, mas a cliente disse que não quer pagar 50% nem 100%, então não faça essa encomenda. Porque senão você vai perder tempo e juízo. Por isso que eu falei que 100% das vezes funciona. Porque se a cliente não quiser, é melhor que você não faça. Vai dar ruim, com certeza. 50%, Ju, 50%, você recomenda? Não, não recomendo. Mas, abre aspas. Esse aqui tem um caractere especial. Você nunca vai oferecer 50% pro cliente. Tem gente que fala, Ju, mas os meus clientes só aceitam 50%. Porque você tá oferecendo. Você pode pagar 100% ou 50%. É lógico que a pessoa vai colocar 50%. Como é que você vai falar assim, não, você pode pagar 180 reais ou 10%. Qual que você escolhe? É lógico que a pessoa vai escolher 10%. Se você tirar essa parte do cardápio, você nem cita isso. Você vai ver que vai começar a mudar a história pra vocês. Eu volto lá naquela história da minha amiga. De quem era a culpa? Minha. Não é do cliente, é minha. Eu não deixei claros os termos. Porque, gente, eu garanto pra vocês. Eu tenho certeza absoluta. Que se eu tivesse feito o roteiro certo com essa mesma pessoa, essa mesma amiga. E tivesse, na hora da encomenda, cobrado 100%, ela teria pago. Ela teria recebido a boneca dela. E a filha dela estaria feliz com a boneca dela. Você acredita? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse feito o roteiro completo e cobrado 100% no dia da encomenda, ela teria pagado. E ela teria ficado satisfeita. Só que a culpa foi de quem? Minha. Que não fiz o roteiro completo, a estratégia completa. Aí, os 50% você não vai falar pro cliente, certo? Entendido? Não vai falar. Você nunca vai citar isso. Você vai falar assim, ó. Se você confirmar a encomenda, ainda hoje, através do pagamento. Quando você fala através do pagamento, o que o cliente entende? 100%. Porque quando você vai lá no Mercado Livre, quando você vai lá na Amazon e fala assim, faça o pagamento. Vai fazer o quê? 100%. Você fala através do pagamento. A pessoa já entende. 100% pega o negócio. Tá tudo certo. Então, você não vai dar essa sugestão pro seu cliente. Mas, aí a gente abre um parênteses aqui. Se ele te pedir, depois de tudo isso, ele te pedir, você pode fazer. Você tá autorizado. Porque, gente, essa parte aqui é muito importante. Essa aqui é a parte da ancoragem. Quando você fala esse roteiro e você diz que é 100%, através desse roteiro, é uma simples frase, gente, que muda a vida. Quando você fala essa simples frase, você ancora pro seu cliente que é assim. Olha aqui, ó. A Guberumi disse o seguinte. Ai, Guberumi, não aguento não. Essa frase mudou minha vida. Tinha muita vergonha de cobrar. Agora já é normal. E dá muito certo. Obrigado, Guberumi. Gostei. Muito obrigada por ter mandado essa frase, tá? Então, entenda, gente. Olha o que a Guberumi falou. Dá certo. E não é só na minha vida que deu certo. Porque depois que eu comecei a usar essa frase, gente, acabou. Nunca mais tive problema de cobrança. E nem de cliente enjoado. Mas se, depois de tudo isso, ela pedir pra pagar 50%, porque ela só tem 50%, e ela vai ter os outros 50% daqui a dois dias, você aceita, pode aceitar, porque você já fez a ancoragem dos 100%. Então, ela vai entender que você tá abrindo uma exceção pra ela. Você tá passando do zero por 50%, ela entende que é você tá pegando o boi de ter recebido 50% dela. Tá pegando o boi, você já fez demais pra você. Quando você ancora nos 100% e você fala, olha, é o seguinte, eu não costumo fazer os 50%. Como qualquer site, qualquer loja, você tem que pagar 100% e tal, enfim. Mas como é você, como eu já te conheço, eu vou abrir uma exceção pra você. Então, eu vou fazer os 50% e aí no dia 17, que é o dia que eu vou te entregar em comento, você já se prepara. E aí você vai fazer a transferência da outra parte. E lembrando, gente, abre um parêntese aqui. Você pode matar também a objeção dos 50% usando cartão de crédito. Então, se você ainda não usa cartão de crédito, pra quem não sabe, não precisa de maquininha pra ter cartão de crédito. É só fazer um cadastro em um dos bancos de crédito online. Tem dois que eu uso, que é o Mercado Pago e o PagSeguro. Se você ligar na central, eles te ajudam e você pode começar a receber pagamento por cartão online. Você manda o link pra pessoa e a pessoa paga. Então, isso aqui mata muito essa questão de 50% que a pessoa fala, ah, Ju, porque eu não tenho o valor inteiro. Você fala, não, não se preocupa, não. Eu passo pra você o link e você paga no cartão. A pessoa, nossa, você paga no cartão, então tá tudo certo. Porque aí eu divido em duas vezes. Pronto. Você recebe o valor inteiro e a pessoa paga duas de 50%. E você fica livre, você não precisa cobrar ela nunca mais. Porque a pessoa pagou o cartão, gente, problema dela agora. Você recebe o seu dinheiro e o problema é dela. Usem cartão de crédito e quando a pessoa pedir os 50%, ofereça o cartão de crédito. Caso ela fale, não, Ju, eu não trabalho cartão de crédito, pererê, pererê, eu queria mesmo pagar no dinheiro e tal, tal, tal. Não, vou abrir uma exceção pra você. E aí você abre a exceção. E aí vai funcionar quase que igual o 100%, porque agora você ancorou o preço. E o 100%, esse sim é lindo e faz, ó, 100%, gente, nunca, 0%, nunca, 50%, 10% das vezes, tá? De vez em quando, só quando o cliente pedir. E 100% todas as vezes. É lindo, é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, gente. Continuando então, você entendeu como pagar o 100% é bom pro cliente e é bom pra você? Você entendeu que se eu tivesse pedido 100% pra aquela pessoa, eu não teria desgastado a amizade com a amizade. Ficou extremamente abalada depois disso. Nunca mais falei com ela, né? Ela falou comigo, ficou aquela coisa chata. Não teria cobrado, não tinha tido essa situação chata. E a filha dela estaria com um amigurumi, que você precisa entender. Essa aqui é muito importante, gente. Você precisa entender que o seu amigurumi é lindo e que a criança que receber ele vai ter sorte. Já vi tantas histórias de crianças que tiveram a vida transformada por um amigurumi, gente. Teve um caso ali, que a gente teve um aulão, né? De todas as turmas. Teve alunas que falou o seguinte. Teve uma que falou que a criança tava... Ela usa cadeira de rodas. E ela tava tendo problema na escola. Era muito pequenininha. E ela tava tendo problema na escola. As crianças tava... Enfim, né? Crianças. Bullying e tal. As crianças achando estranho aquilo. A amigurumeira fez pra ela um amigurumi com a cadeira de rodas. E a mãe mandou mensagem dizendo que depois que a filha levou o amigurumi com a cadeira de rodas pra escola, a vida da criança mudou. Olha que louco! Que sorte essa criança teve de receber o seu amigurumi! E se você não fizer do jeito certo, você vai tá tirando a oportunidade dessa criança de ter o seu amigurumi. Outro caso também daqui, falaram nessa mesma aula lá no aulão de 9 horas. Foi uma criança que ela precisava usar óculos, mas ela não queria usar óculos. Ela não queria usar óculos por nada. E ele tava atrapalhando o tratamento dela. Porque a criança precisava usar óculos. E o problema dela foi solucionado quando a amigurumeira fez pra mãe um minimim da criança com o óculos da criança. Olha que louco! A criança viu o amigurumi e o que que a criança queria? Ficar parecida com o amigurumi. Não é nem o amigurumi agora que é parecido com ela. É ela que quer ficar parecida com o amigurumi. Ela passou a usar óculos por causa da boneca dela agora. Por causa do minimim dela. Ela precisava estar de óculos. Então ela passou a usar óculos sempre pra ficar igual ao minimim. Tá vendo que se você atrapalha esse processo, você tira a oportunidade dessa criança de ter a sua vida transformada por um amigurumi. Ela ganhou uma boneca. Então ela ficou super feliz. A mãe ganhou um tratamento da filha. Porque não adiantava nada ter um óculos se a filha não usa. E você e a amigurumeira ganhou a encomenda do amigurumi. Que é o que a gente faz de melhor é fazer amigurumi. E a satisfação de vender o amigurumi, gente, é muito gostoso. Fazer um amigurumi é uma delícia. Eu amo fazer amigurumi. Mas quando você vende e a mãe ainda te manda uma história dessa falando assim, olha, o seu amigurumi mudou a vida da minha filha. Não tem sensação melhor. Escreva isso. Repete isso pra você mesma, gente. Lá na frente do espelho, fala assim, hoje você vai mudar a vida de uma criança com o seu amigurumi. Hoje você vai mudar a vida de uma mãe com o seu amigurumi. Olha pro espelho e fala isso. Porque você precisa acreditar em você. Se você não acreditar em você, o seu amigurumi não vai valer o que ele vale. E você vai tirar a oportunidade dessa criança de ter a vida transformada pelo seu amigurumi. O melhor lugar pra você começar a acreditar em si mesma é a live do Hachê. Onde amigurumeiras vem pra falar assim, funciona, dá certo. Eu consegui os 3 mil reais e você consegue também. A vida da criança foi mudada e você consegue mudar a vida das crianças também. Dá certo. Vamos juntas. Você vai conseguir. Amigurumeiras comuns, gente. Normais. Como eu e você. Como então fazer pagar 100%? Ju, entendi. Muito legal essa sua planilhinha e esse seu papelzinho. Muito legal. Gostei muito. Mas como fazer as pessoas pagarem 100% pelo meu amigurumi que as pessoas aqui elas não pagam? Primeira coisa, gente. Você precisa ter frequência no seu story. No seu story não. No seu Instagram inteiro. Por quê? O que que acontece? Quando eu vou lá na Amazon, eu vejo que ela tá sempre postando os produtos. Eu sei que ela é uma empresa séria, consolidada. Eu sinto a total segurança de tirar o dinheiro do bolso e pagar pra ela. Porque eu tenho certeza que ela vai me enviar aquele produto. Então ele vai tirar o dinheiro e dar num produto se ele tiver certeza de que aquele produto vai ficar bom. E de que você é uma pessoa confiável. Como que é uma pessoa confiável? É uma pessoa que tá presente. Eu vou numa loja comprar. Uma loja dessas de bairro que tem, às vezes. Segunda-feira tá aberto. Terça, quarta tá fechada. Aí quinta-feira ela abre de novo. Aí só na outra semana. Como assim? Que loja é essa que um dia tá aberto e outro dia tá fechado? Você sente segurança em comprar um negócio aí? Ainda mais se for uma coisa de encomenda que você não vai comprar e levar. Você vai comprar e vai levar outro dia. E se outro dia que eu for lá tiver fechado? E se no outro dia que eu for lá tiver falido já? Meu produto e o meu dinheiro vai ficar onde? Isso é a frequência do seu Instagram. Então se você é uma pessoa que posta todos os dias, ou tem uma frequência, posta dia sim, dia não, faz reels, faz story. É por isso que a gente tá fazendo o desafio do story 30. Porque quando a pessoa vê você todos os dias no story, ela fala, essa menina vem aqui, ela já tá solta aí no Instagram. Ela não vai se queimar só por causa de mim. Ela não vai se queimar só por causa de mim. Ela tá aqui todo dia. Todo dia a porta dela tá aberta. Todo dia a loja dela tá aberta. Então a pessoa se sente segurança em tirar o dinheiro do bolso e te pagar antecipado. Às vezes o seu Instagram tem duas postagens. A última postagem tem dois meses. As pessoas olham isso, gente, antes de fazer uma encomenda. E você não tem story, você não tem bill, você não tem nada. A pessoa não vai pagar 100%. Por quê? Porque você não é confiável. Você tá brincando de ter uma loja no Instagram. Segunda dica pra pessoa pagar 100%. Ter autoridade. Esse exemplo que eu vou falar é legal. Porque eu vejo algumas amigurumeiras fazerem isso e isso me coça meus ouvidos e minha mão. Eu fico assim, meu Deus, eu fico agonhada demais. O feed dela tem dois amigurumi e 25 fotos de florzinha com bom dia. Não vai vender. Por quê? Porque você não é autoridade. Você não é especialista. A pessoa olha o seu Instagram, ela vai confiar. Como é que eu falo assim? Ju, você faz uma boneca? Faço. Aí eu falo, cadê? Não, eu sei fazer. Aí você tá pedindo muita fé do seu cliente. Eu sei fazer? Eu vou ver se eu dou conta? Ele não vai pagar antecipado. Agora, quando você tem um feed poderoso, rechunchudo. O que é um feed rechunchudo? É aquele feed cheio. Aquele feed profissional. E, gente, pra ter um feed profissional, quem tá no curso sabe, pra ter um feed profissional não é difícil. Não demora muito tempo. É simples. Muitas vezes você pode repetir o mesmo amigurumi, só não pode repetir a mesma foto. E você fica com um feed forte e poderoso. As alunas que, depois que passam pelo curso, falam assim, Ju, todo mundo fala que o meu feed mudou. Que a minha loja de amigurumagem mudou depois do curso. Pra ter esse feed poderoso, você não precisa ser uma fotógrafa, por exemplo. Tem gente que pensa que precisa fazer um curso de fotografia. Não, nós não somos fotógrafas. Aí você fala, Ju, eu sou fotógrafa. Tá, tranquila. Mas não precisa ser fotógrafa. Tem as técnicas, mas você consegue. Pega o seu amigurumi bonitinho, leva pra um lugar claro, faça fotos profissionais e poste, poste, poste. Lembra que eu falei da agenda? Faça uma agenda, coloca vários amigurumis na sua agenda. Se você não tem encomenda, faça outros amigurumis. Compre receitas, faça as receitas. Escolha receitas lucrativas, pelo amor de Deus. Não vai fazer receita que demora mil anos pra fazer e nunca vai vender. Faça vários amigurumis, tira várias fotos. Enche o seu perfil pra quando a pessoa entrar no seu perfil e falar, Olha, Juliana, faz amigurumi mesmo. Olha o tanto de amigurumi que ela tem. Ela é profissional do amigurumi. Vamos comprar dela, porque olha o tanto de amigurumi. Olha esse, olha esse. Nossa, olha esse que bonitinho. Olha esse, que gracinha. Nossa, Juliana faz um amigurumi lindo. Então a pessoa vai sentir confiança em te encomendar o amigurumi. E ela vai pagar os 100%. Tranquilo. Por quê? Todos os amigurumi que tá ali ficou bonito. Por que só o dela vai dar errado? Terceira dica pra pessoa pagar 100%. Quando você fala com autoridade. O que eu falo pra vocês? Clientes sentem cheiro do medo. Então por isso que você precisa estar sempre exercitando a sua coragem. Você precisa estar sempre se alimentando de coisas que vai fazer você acreditar em você mesmo. Por isso que eu faço as lives do Hachê. A live do Hachê serve pra você acreditar. Pra você acreditar na amigurumagem. E pra você acreditar em você mesmo. Quando a amigurumeira vem e fala assim, Ju, eu não sabia nada. Ju, eu tinha vergonha de fazer story. Ju, eu nunca tinha feito um story. Ju, eu nunca tinha feito uma parceria. Ju, eu tenho três filhos. Eu trabalho em dois empregos. Eu moro no interior de não sei da onde. Aí você vai falar assim, olha, se ela conseguiu, eu dou conta também. E você vai exercitando, você sai daquela história lá dos parentes que botam você pra baixo. Dos vizinhos que botam você pra baixo. E entra numa esfera de pessoas que estão indo pro mesmo lugar que você. E principalmente numa esfera de pessoas que chegaram lá e falam, dá certo, pode vir, que funciona. Terceira dica é fale com autoridade. Então na hora que você falar essa frase, fale a frase e sustenta. Fala ela com coragem. Saiba que aquele amigurumi vai mudar a vida da criança. Não é só você que tá ganhando. Você não tá ganhando esse dinheiro ilícito, gente. Quando você começa a receber encomendas, as mães começam a agradecer a você. E você começa a receber esse tipo de depoimento, você vai começando a criar coragem. Mas pra que isso aconteça, você já precisa ter uma coragem antes. Ju, eu não tenho coragem. Eu sou uma pessoa medrosa. Eu sempre acho que meu amigurumi tá feio. Então finja. Finge que você tem coragem. Eu falo isso pro Theo sempre. Theo, você tá com medo? Tô. Então finge que você tem coragem. Porque aí a coragem vem. Então finge que você tem certeza do seu amigurumi. Ju, eu não tenho certeza do meu amigurumi. Não sei se ele tá muito bonito e tal. Então finge. Finge que você tem certeza. Porque aí a coragem vem. Finge que você tem certeza. Porque aí a sua certeza vem. E gente, eu posso garantir pra vocês. O menor dos problemas dos amigurumeiros é o amigurumi. Porque na maioria das vezes, o seu amigurumi é lindo. É difícil um amigurumi ser feio. Posso falar isso com propriedade. A maioria do problema não é o amigurumi. O seu amigurumi é lindo. O problema é toda a parte de venda. Essa parte de falar com o cliente. Essa parte de fazer story. Essa parte de fazer a fotografia. Esse é o problema. Porque amigurumi, gente, é muito simples. É ponto baixo, aumento e diminuição. É isso. Tem essa estratégia pra melhorar. E tem gente que fica sempre tentando melhorar o amigurumi. Eu quero melhorar o amigurumi. Ah, eu vou fazer um curso pra melhorar o meu amigurumi. Seu amigurumi tá bom. Saiba disso. Você pode fazer um curso pra melhorar o seu amigurumi. Mas isso não garante que você vai vender. Porque eu vejo muita gente com amigurumi lindissíssimo. Que não ganha nem 500 reais por mês. Muito bonito. Mais bonito do que o meu. Eu falo assim, gente, esse amigurumi é mais bonito do que o meu. Que não ganha 500 reais por mês. E já vejo pessoas que fazem amigurumi muito mais simples. E alcançam o hacheio. Alcança seus 3 mil reais. Pode até fazer um curso pra melhorar. Ah, eu vou fazer um curso pra fazer amigurumi mais bonito. Pra aprender todas as técnicas. Beleza. Mas isso não garante que você vai alcançar o seu hacheio. Porque a parte que precisa aprender mesmo é tudo que envolve a venda. Se você ainda não tem autoridade pra falar. Ainda não tem essa coragem pra falar. Meu amigurumi é lindo e você tá pegando o boi de ter ele. Finja que você tem. E a coragem vem. A quarta dica é prova social. Outros já compraram. Isso aqui também funciona muito, gente. Com a parceria. A parceria, ela funciona justamente pra isso. Quando os seguidores da sua parceria vêem o parceiro como amigurumi dele. Ele vai falar assim, ó. Gente, acabei de receber esse amigurumi. Ele é muito lindo. Ele tá falando o quê? Eu tenho. Pode comprar que é bom. É isso. As pessoas vão ter certeza que ela pode pegar o 100% e dar na sua mão. O 100% do dinheiro e dar na sua mão. Porque afinal de contas, aquela pessoa que eles seguem. Aquela pessoa que tá lá em cima. No nível de autoridade dele. Tá falando que pode comprar. Olha, gente. Esse amigurumi aqui, ó. Lindíssimo. Pode comprar. A parceria é justamente isso. É uma pessoa validando o seu produto e falando. Pode comprar. E aí você vai cobrar o 100% tranquilamente. Lembrando que tudo isso é uma estratégia completa. Você entende o que eu falei aqui? Que pra você fazer o 100% você precisa ter frequência. Então você precisa fazer o story. Você precisa ter autoridade. Então você precisa fazer o feed. Fazer as fotos. Então é uma estratégia completa. Pode ser que você use essa estratégia que eu vou falar aqui. E aí você fala. Ju, não deu certo. Aí quando eu vou olhar no seu Instagram. Última postagem? Dois meses. Não vai dar certo. Precisa ter uma estratégia completa. Agora. Se você aplicar a estratégia completa. Bem bonitinha. Não dá errado. Não tem como dar errado. Uma das alunas que ela fez uma média de conversão dela. E ela disse que a conversão dela. Conversão é quantos clientes procuram. E quantos clientes compram. Então 80% de conversão. Ou seja. A cada 10 clientes que entravam em contato. 8 compravam na hora. E os outros 2 compravam depois. Tem gente que fala assim. Ju, eu tô fazendo story. E não tô vendendo. Aí eu vou olhar o feed. Tá com a penga. Aí eu vou olhar a conversa da pessoa com o cliente. Não tá fazendo. Não tem parceria. Não tá fazendo anúncio. Só tá fazendo story. Não vai. Ou só tá fazendo a foto. Não vai. Tem que fazer toda a estratégia completa. A frase mágica. Tá gente. Lembrando que a frase mágica. Você não precisa falar claramente ela. Você usa ela entre linhas. Você não vai falar assim. Não. Mas antes você precisa pagar. Você precisa pagar. Pra eu enviar pra você. Pra eu fazer sua encomenda. Você precisa pagar 100%. Você não precisa falar. Você vai falar entre linhas. Que é justamente essa frase. Agora vamos falar sobre o preço e o prazo de entrega. Pronto. Segunda frase. Essa aqui é a frase do poder. Confirmando a encomenda através do pagamento. Ainda hoje eu consigo te agendar para o dia tal. E eu vou te explicar a importância dessa frase. Quando você fala assim ó. Confirmando a sua encomenda. Se você não confirmar. Se você não fizer isso. Não vai confirmar a encomenda. Não tem encomenda. Primeira parte. Confirmando a sua encomenda. Entende-se. Se você não fizer isso. Não tem encomenda. Beleza? Então tá. Confirmando a sua encomenda. Através do pagamento. Vamos fechar aqui. Para fechar a encomenda. Você precisa fazer o pagamento. Entendeu? Entendeu? Como essa frase é perfeita. Essa frase é mágica gente. Não é para anotar. Você não precisa nem adaptar ela. A única coisa que você vai adaptar. É a data. Tá? Beleza. Confirmando a sua encomenda. Através do pagamento. Ainda hoje. Então você ainda dá uma data para ela. Faz o pagamento hoje. Que eu confirmo a encomenda para você. E aí você continua ainda. Essa frase é perfeita. Você fala assim. Eu consigo. Ou seja. Escassez. Eu consigo. Te agendar. Ou seja. Você tem uma agenda. Você é uma empresa séria. Você tem uma agenda de entrega. Para o dia tal. Você tem um dia. Nesse mês você tem esse dia. Se ela não confirmar a encomenda hoje. Você não consegue confirmar naquele dia. Ju, mas eu não tenho agenda. Então faça uma agenda. Porque você tem que ter uma agenda. Mesmo que você não tenha encomenda. Você precisa ter uma agenda. Você precisa programar os amigurumis. Que você vai fazer durante esse mês. Porque se você ficar parada. Aí você não vai vender nunca. Essa frase é mágica. Use essa frase. E depois me conta. Mas. Não se esqueça. De aplicar. A estratégia. Completa. E tem gente. Olha. Teve um amigurumeiro. Lá em Curitiba. Que eu fiquei muito feliz com ela. Porque ela falou assim. Ju, eu assisti todos os seus vídeos do YouTube. Eu fiz uma cacoflix. Eu fui lá no YouTube. Eu assisti todos os vídeos. E só com os seus vídeos gratuitos do YouTube. Só com as suas dicas gratuitas. Eu consegui aumentar a minha encomenda. Para R$1.500. Só aplicando as suas dicas gratuitas. E eu fiquei em êxtase com ela. Porque você pegar uma dica gratuita. Porque as pessoas não dão uma dica gratuita não. Porque o meu YouTube está assim. De vídeo. Eu acho que tem uns 200 vídeos. Não, tem muito mais que 200 vídeos. Mas deve ter. Não, eu não faço ideia quantos vídeos. Mas tem muito vídeo no YouTube. Com dicas como essa aqui. Preciosas. E que pode te fazer melhorar tudo. Eu tenho lá vídeos sobre embalagem. Eu tenho vídeos sobre fotografia. Eu tenho vídeos sobre conversa com cliente. Eu tenho vídeos sobre story. Eu tenho vídeos sobre gatilhos mentais. Eu tenho vídeos sobre tudo lá no YouTube. E ela conseguiu pegar tudo isso. Aplicar. E aí ela teve um aumento para R$1.500. Aí ela pegou todo o dinheiro que ela conseguiu com as dicas gratuitas. E entrou no curso Minimin. E aí ela está se dedicando. Ela entrou agora no final do ano. E eu estou. Eu quero ver onde é que essa menina vai parar. Porque se só com as dicas gratuitas ela conseguir aumentar para R$1.500. Eu quero ver o que ela vai fazer com o curso Minimin. Porque o curso Minimin é mais sistemático. É um passo a passo. Então é mais fácil de degustação. E de aplicação também. Porque a gente tem todos os desafios lá dentro. Mas gente vá lá no YouTube e faça uma Cacoflix. Assista todos os vídeos da Cacomigurumi e aplique. Não adianta só escutar. Mas aplique. Tá bom? E depois me conta qual foi o resultado. Não esquece gente. 100% de transferência. 100% adiantado. 100% de compromisso. 50% adiantado. 50% de compromisso. 0% adiantado. 0% de compromisso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Quando eu postar essa aula. Escreve lá. Que aula maravilhosa. Para incentivar os outros amigos. A assistir também. Que já vai ajudar bastante. Tá bom? Já vai pagar a aula de hoje. Pessoal. Um beijo. Um queijo. E uma rapadura. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.